Bom dia, bom dia, deixa eu ver. São 11h29, né? 11h29, então é bom dia. Então é bom dia ainda, né? Ó, tamo aqui no Univaldo, filme Som e Acessórios. O Univaldo é muito conhecido, já tá há muito tempo no mercado, né? Mais de 20 anos. São mais de 20 anos. E acredite, viu? Mulher entende muito também de Som e Acessórios. Até porque a mulherada gosta de ter o carro bem equipado também, né? Com certeza. E isso é bacana. E aqui, não só os homens que trazem os carros, a mulherada também vem pra cá pra deixar o carro bem equipado. Inclusive, eu gosto de, eu recomendo sempre, colocar aquela película, ou isso é o filme, protege também pra vandalismo, que as pessoas olham dentro do carro pra ver o que tem. Sim, nós temos um tipo de anti-vandalismo. Anti-vandalismo. E o legal é que tem muitas promoções no ano inteiro. E já começamos 2018 e tem a primeira promoção, as primeiras promoções do ano de 2018. Eu quero virar a câmera. Eu vou fazer o seguinte, a gente tá aqui, essa aqui é Joaquim Távora? Joaquim Távora 137. 137. Logo ali depois do semáforo, já era a costa, né? Ou seja, bem fácil de você encontrar. E ó, olha a fachada aqui, ó, do Nivaldo. Nivaldo, filme, sonho e acessórios. São mais de 20 anos no mercado. Você vai deixar o carro bem equipado. O telefone deles é o 3345 0682. Manda pra gente alguns... Eu tô mostrando já alguns carros aqui, que a loja, veja que apareça logo cedo, no sábado, já tá cheia, tá bombando. Bom da IC, por exemplo, tem alarmes aqui pra carro? Temos alarmes a partir de 190 reais. A partir de 190 reais, você já vai encontrar alarme aqui no Nivaldo Som e Acessórios. Agora, tem mais kit multimídia, que eu acho bem bacana, instalado a partir de quanto? 1.200 reais. Tá barato, hein? Tá barato. A partir de 1.200 reais já instalado um kit multimídia top. O que mais? Tem sensor de ré também? Temos sensor de ré, da cor do seu veículo, a partir de 140 reais. Sabe o que é bacana? Eu já tive a oportunidade de mostrar aqui ao vivo um carro que instalaram, parece até que vem de fábrica, né? Fica muito bacana. E como ela falou, o sensor de ré instalado, inclusive, na cor do veículo, a partir de 140 reais? 140 reais. Legal demais. O que mais que a gente tem de promoção? Temos filmes a partir de 60 reais. 60 reais, já é um preço campeão. Tem rádio USB com SD card também, é isso? Com quatro alto-falantes. Opa, já é um kit isso aí, né? É um kit. Dá pra facilitar o pagamento? Em três parcelas de 130 reais. Em três de 130 reais. Eu queria mais uma promoção. Fala mais uma, vai pra mim. Temos o protetor de cáter a partir de 70 reais. Protetor de cáter é importante ter no carro e a partir de 70 reais. É claro, a gente tá dando esses exemplos, mas tem muito mais aqui no Nivaldo, né? Temos calha de chuva a partir de 120 reais. Muito bom. Inclusive, eu vi os frisos laterais ali. Tem pra tudo que é tipo de carro e fica igualzinho, saiu da fábrica, né? Exatamente. Bem bacana. O friso está a partir de 280 reais. Viu só? E aqui na entrada, aqui já temos alguns exemplos. Insofilmes, jogo de calha, sensor, como você falou, alarme, alto-falante. Iluminação de LED também. Temos iluminação de LED. Tem até bloqueador de combustível. Bloqueador de combustível é bem bacana. É bem legal, né? E olha, tem muitas novidades que vão chegar aí no Nivaldo, filme e são acessórios. A gente vai estar falando em breve pra vocês. Entra no site deles, inclusive. O Nivaldo também está na rede social. No Facebook também tem Nivaldo. E nós temos uma novidade. Manda. Nós estamos parcelando em até 12 vezes com juros. É. Ou seja, dependendo da sua compra, você fala, vai ficar meio pesado pra eu pagar a vista. Ok. Eles parcelam pra você em até 12 vezes e aí tem as taxazinhas da financeira, né? Exatamente. Mas é show de bola. Pra facilitar a vida do cliente. Facilita muito em até 12 vezes. Fala a verdade. Vai sair daqui com carro top, todo equipado, certo? Bom, vamos repetir o endereço. Nós estamos na Joaquim Itáfora, que número mesmo? 137. O telefone está ali em cima, é o 33. 145-068-12. Bom, hoje está aberto o sabadão, como nós estamos aqui ao vivo, até que horas? Até as 14 horas. Até as 14 horas. E de segunda a sexta-feira, o Nivaldo, aqui ó, vamos pegar aqui de fundo a fachada. De segunda a sexta-feira, abre que horas e fecha que horas? Abre às 8h30 da manhã e fica aberto até mais um minuto, mais 6h30, 7h, dependendo se tiver carro, o movimento e tal. E aí vai. A loja continua aberto. Eu já sou testemunha uma vez a dia de semana, ficaram até 9h da noite aqui. Mas estava bombando mesmo. E assim, não importa a marca do seu carro, se é nacional ou importado, se ele é pequeno ou grande, o importante é ele ficar bem equipado, literalmente dá um banho de loja aqui no Nivaldo, certo? Exatamente. Vem pra cá, você vai adorar. Preços incríveis e ótimas promoções. E um feliz 2018. E você também. Obrigado. Vem pra cá, Nivaldo, filme, som e acessórios. Seu carro bem equipado é aqui. E aí, eu vou. Obrigado.